MÚSICA 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 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado Queridos filhos e filhas Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo Pós Pentecostes Esteja com todos vocês É, ontem foi Pentecostes Mas nós continuamos com a novena do Espírito Santo Hoje sétimo dia Exatamente, propositalmente Para mostrar Que não é o dia em si de Pentecostes Mas é essa necessidade que temos Da terceira pessoa da trindade O Espírito Santo de Deus sobre nós Vem Espírito Santo e renove a face da terra Quero saudar a todos que estão me acompanhando Saúdo pela Rádio Evangelizar AM 1060 FM 90,9 Toca o sino sacristão A nova sintonia de Curitiba 99,5 E as Rádios Irmãs Cujos nomes cito neste momento Saúdo a você que me acompanha Pela TV Evangelizar A rede Evangelizar de comunicação Em todos os seus aplicativos Pela Parabólica Digital Em muitas cidades Canal aberto E vamos juntos Iniciar como se deve Na Santíssima Trindade Isto em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Senhor Mandai abundantemente O Teu Espírito Santo Obrigado Senhor Por todos os anos Como ontem Termos a graça de viver Celebrar Experimentar Sentir a efusão Do Espírito Santo Obrigado Senhor Mas ao mesmo tempo Continuamos a pedir Mande Derrame Batiza-nos com Teu Espírito Senhor E toda a face da terra Será renovada A igreja renovada O mundo renovado Nossas almas Incendiadas de amor Almas abrasadas no amor Mas hoje De modo muito particular Começando uma semana Sabe Deus O que nos espera Sabe Deus Os problemas Que vamos enfrentar Eu, você Cada um de nós Então peça Vinde Espírito Santo Vinde Espírito Santo Amor Do pai Do filho Eu sei Você vai falar Eu tenho Padre Eu tenho tanta coisa Para fazer agora Eu estou aqui Fechando o negócio Padre Eu estou aqui Para dar um telefonema Não Vai dar o telefonema Depois dessa oração Você vai resolver O negócio Depois Agora você vai dizer Eu tenho uma coisa Para falar Para uma pessoa Espera Espera Espírito Santo Fruto do amor Do pai Do filho Inspirai-me sempre O que devo pensar Põe a mão na sua cabeça Inspirai-me sempre Espírito Santo Fruto do amor Do pai Do filho O que devo pensar Inspirai-me Põe a mão nos lábios O que devo dizer Inspirai-me O que devo Calar Espírito Santo Fruto do amor Do pai Do filho Inspirai-me Inspirai-me O que devo escrever Eu diria hoje Digitar Se recebeu um e-mail Tem que responder Inspirai-me O que devo Digitar Inspirai-me A resposta Que tenho que dar Por esse WhatsApp Inspirai-me Espírito Santo Espírito Santo Fruto do amor Do pai Do filho Como devo agir Hoje O que devo O que devo aceitar O que devo aceitar Como sentimento E do que devo Rechaçar Para que seja Para o bem da minha alma E dos que estão Próximo de mim Para o bem das almas Para a minha santificação E a santificação Da minha família Espírito Espírito Santo Vivificai-me Espírito Santo Salvai-me Espírito Santo Abrasai-me Espírito Santo Fogo de amor Inflamai-me Inflamai-me Espírito Santo Luz Sem ocaso Iluminai-me Espírito Santo Fonte Da vida Descedentai-me Espírito Santo Perdão dos pecados Purificai-me Purificai-me Espírito Santo Robustecei-me Espírito Santo Unção Fazei-me discípulo Espírito Santo Consolo da alma Recreai-me 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 Espírito Santo Eu me entrego Aos teus cuidados Tendo passado Pentecostes Esse derramamento Do teu espírito Peço e suplico Hoje Hoje Sempre Conduzi-me Sempre Conduzi-me Amém Eu vou pro intervalo Eu volto já Você entende? O objetivo Que eu quis agora Mostrar com o Espírito Santo Não é um dia É um estar Na trindade santa Eu volto já Eu volto já Queridos filhos e filhas, é com grande alegria que eu quero só dizer para você, para você ter no seu interior, nós estamos continuando a novena do Divino Espírito Santo, sétimo dia, quando chegar quarta-feira, o nono dia, nós vamos começar a semana eucarística, quinta-feira desta semana, eu começo a semana eucarística, toca o sino, a corneta sacristão, por que padre? Porque quinta-feira, agora, desta semana, que exatamente é dia 8, nós estaremos oito dias do feriado de Corpus Christi, e tenho muito a dizer sobre isso, claro que o farei na semana eucarística, mas na semana no Corpus Christi, você é católico? Você ama a eucaristia? Então, nós temos um compromisso com Jesus, na sua paróquia, se o bispo convidou que seja na diocese, como em Curitiba, Dom Peruso pediu que este ano as paróquias cedessem de fazer, principalmente as mais centrais de Curitiba, cedessem de fazer as procissões e nos encontremos todos em frente à catedral, eu estarei, a partir das 14 horas, porque nós temos que proclamar, mais do que nunca, diante de tantos ataques à eucaristia, dizer Jesus, eu creio, mas eu creio e professo, creio, professo e abro meu coração para a tua presença real na eucaristia, é muito especial, Jesus eucarístico, o presente de Deus, foi ele que disse, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos, e eu vejo uma das presenças por excelência na eucaristia, mas isso eu falarei depois, é só porque é segunda-feira, eu quero que todo mundo fique ligado, escute esse testemunho, eu sou Maria da cidade de Cianorte, ouço teu programa pela Rádio Capital, tenho uma grande graça para testemunhar, meu filho Ricardo ficou doente, e os exames deram que ele tinha dois vírus, a doença era viral, mas só que o médico não acertavam os remédios, e foi se passando, e os vírus atingiram o cérebro dele, e começou a dar convulsões, precisou de chamar um neurologista de outra cidade, só então que ele foi dando melhoras, ele ficou 34 dias internado, e o médico disse que ele iria ficar com sequelas, todo dia eu rezava de joelhos e levava água benzida, quando eu ia visitá-lo para ele tomar, ele emagreceu 12 quilos, mas graças a intercessão de Santa Rita de Cárcia, Nossa Senhora Aparecida e Jesus Misericordioso, ele não ficou com nenhuma sequela, já faz um ano que isso aconteceu, graça alcançada é graça testemunhada, evangelizar é preciso. Louvado seja Deus, querida Maria de Cianorte, um grande abraço, estive uma vez aí celebrando na praça da igreja, louvado seja Deus pela graça de Santa Rita, filha de Deus, que a paz do Senhor esteja com você filha, alô, alô, filha de Deus, Deus abençoe, você pode dizer que parte parar, tá bom, tá bom, o que que tá acontecendo? Há dois anos, há dois anos eu pedi a Deus que me desse uma filha, ele me concedeu, há dois meses dei a luz a uma linda menina, meu esposo estava muito feliz, tendo que faltando três dias para ganhá-la, ele me pediu um tempo que queria curtir o carnaval, padre, desde esse tempo meu esposo não é mais o mesmo, só penso em farra, bebida, mulheres e dorme fora de casa, padre, padre, eu sou de um pai que vive mais de 40 anos e eu não queria essa vida para mim, padre, ele me mandou para voltar para o meu estado, pois eu não moro no Pará, moro em outro estado, eu não sei o que fazer, existe amor entre a gente, mas eu não sei, ele tá cego, padre, ele só pensa nos amigos, na farra, padre, eu não preciso de ajuda, padre, se não for pela minha fé, eu preciso de pela sua. Filha, primeiro, ô Jesus, eu acolho, acolho a sua dificuldade, sua dor, sua insegurança, posso fazer umas perguntas, filha? Pode. Vocês pensaram junto essa criança? Ih, padre, ele me cobrava filho, olha, eu quero filho, você pode me dar, não sei o que, e eu pedindo para Deus, padre, é um prazer, uma benção na minha vida, foi Deus que me deu. Aí faltando três dias para você ter uma criança? Ele pediu licença para ir, pediu um tempo para ir para o carnaval? Foi, tá, curti, que ele queria curtir a vida dele, padre, não é a atitude dele, padre, ele estava tão feliz na minha gestação. Deixa eu te perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho 30. E ele? 31. Que adolescência meia fora de época, né? Aí você consentiu que ele fosse para o carnaval? Padre, eu não pude fazer nada, padre. Entendi, ele, na verdade, ele falou, vou, estou indo. Eu estou indo, e foi, e, sabe? E depois dali? Eu senti, e eu fiquei. E depois dali acabou? Acabou, padre. Meu Deus, o que aconteceu, senhor? Só penso em farra, padre, só penso nos amigos, padre. Quando você fala farra, é amigos ou a farra, você está falando mulherada? Os dois, padre, os dois, bebedeira, e chega na folga dele, todos já chegam bêbados. O mais cedo que ele chega é quatro e meia da manhã. E as dezeninhas vêm para casa, padre. E quando você fala com ele, ele diz o quê? Ele diz que acabou? Não tem um tempo. Não, ele diz que não dá mais certo. Só isso, se vamos conversar, nós temos uma filha. Aí ele, assistência eu vou dar para ela, mas não dá mais. Só isso que ele diz, se vamos conversar, não dá para conversar. Só isso que ele me fala. Mas ele diz que me ama. Eu amo você, mas eu sei que não vai dar mais certo. Foi isso que ele me disse a última vez que nós conversamos. Quando ele diz isso, será, sendo bem sincero, você, ele não está dizendo isso que não vai dar mais certo pelas cobranças que serão feitas, pela bobagem que ele fez? Então, mas quando vocês estão perto, você fica batendo sempre nessa tecla? Não entendi, padre. Quando vocês estão perto, vocês ficam sempre conversando sobre essa forma dele trabalhar, de viver? Não, padre, nós não temos conversa, padre. Entendi. Ele nunca para em casa. Ele chega às quatro e meia, almoça e sai de novo, e só chega no outro dia, padre. Filha, você tem como, você diz que quer lutar, mas até quando você vai aguentar isso? Qual outra opção que você tem? Padre, eu não moro aqui nesse estado, moro em outro estado. Então, ele diz que vai vender tudo que nós construímos e vou voltar para a casa dos meus pais, mas não era a vida que eu queria. Tá. Mas eu queria ajudá-lo também, porque eu sei que eu indo embora, ele vai acabar na bebedeira e vai... Eu penso nele também, padre. Eu não estou pensando só em mim e na minha filha. Entendi. Filha, eu sinto pelo que você está passando. Uma criança de dois meses. E eu acolho e vou levar em oração. Eu confesso, se não tem um padre ali que você pode pedir ajuda ali no Pará, próximo, alguém que pode intervir junto com ele, vai atrás de uma paróquia ali. Oi? Sim. Ó, sim. Vai ali numa paróquia. Pede ajuda para um padre mais próximo, que eu me sinto longe. Obrigado por ter falado comigo, eu vou colocar em oração os intercessores também. Mas, filha, vai ali na paróquia, diga, padre, me ajuda. Às vezes o padre conversando com ele, uma bênção, uma proposta de um retiro, faz ele voltar ao ser que ele era. Foi uma mudança muito rápida. Eu vou para o intervalo e volto já. Eu vou para o intervalo e volto já. Queridos filhos e filhas, eu vou para a leitor orante daqui a pouco. Quem acompanhou o sábado e olha que o tema, acho que foi quinta, sexta, não, sexta, sábado e hoje é sobre 1 Coríntios, capítulo 6, 7, que é sobre casamento, prostituição, você lembra disso? Sobre sexualidade e hoje continua. Não fui eu quem escolheu. Eu estou fazendo uma leitura sistemática. Antes, eu quero dizer, filha de Deus do Pará, meu Deus, vamos rezar. E eu queria fazer uma oração, porque imagina, para para pensar essa realidade, longe dos seus pais. Uma gestação, uma gravidez pensada, ele pedia isso. Deus deu uma filha, com três dias para a criança nascer. Olha, eu vou para o carnaval. E agora, nunca mais. Meu Deus, o que é isso, Senhor? O que está acontecendo com as pessoas? Eu fico pensando nessa criança que vai crescer sem pai. Fico pensando, meu Deus, na insegurança dessa mulher, 30 anos, longe dos pais, com uma criança de dois meses e um cafajeste dentro de casa. Não tem outra palavra. Filho, eu reforço. Eu estou tão longe, perto no rádio. E volto a dizer, você pode ter certeza que vamos rezar. Mas vai ali na tua paróquia. Chega ali e diga, o padre me mandou, o padre Reginaldo me mandou aqui. E pede ajuda. Às vezes, tem uma pastoral que vai lá conversar com esse homem. Não sei, não dá nem para chamar de homem, né? Um animal no cio. Alguma coisa aconteceu. Não estou dizendo que é com você, com ele mesmo. Para virar da água para o vinho. Às vezes, alguém de fora consegue. Divino Espírito Santo. Tocai agora. Nesse homem cujo nome eu não sei. Mas arranca aquilo que o está pervertendo. Nessa mãe com criança recém-nascida. Que está tão machucada. Ó Deus. Tenha misericórdia. Das famílias que estão sendo tão vítimas. De separações. Espírito Santo, vai. Haja. Transforme. Espírito Santo, te peço e imploro por essa mulher. Imploro pelos casais que se encontram na mesma situação. Espírito Santo, ajude. Ah, meu Deus. Eu sinto um peso tão grande quando escuto uma coisa dessa. Filhos queridos, eu quero fazer um convite, eu vou para a leitura, orante, mas me dói o coração, sabe? Me dói. Quarta-feira agora eu quero fazer um convite para vocês. Convido você a estar comigo, comigo, nos estúdios da TV Evangelizar. Sim, retomamos. Quero estar com você, quarta-feira agora. Agora, às oito e meia, para juntos, Rede Vida Evangeliza. E nós estaremos um barro na mão do oleiro. Isso, escutou? É isso mesmo. Como um barro na mão do oleiro. Senhor, transforme-nos. Senhor, tire as impurezas. Senhor, tire as coisas que não prestam. Quarta-feira agora, depois de amanhã. Que bom, retomarmos, vamos juntos. Conto com você. Quero dizer, dia 10, sábado, eu estarei em Fortaleza. Oh, querida Fortaleza. Sábado agora, às cinco horas da tarde, no momento de intercessão, cura e libertação, batalha espiritual, batalha espiritual. Estava faltando Fortaleza, né? No PV, às 17 horas. Você encontra os convites nas lojas Casa Pio. E mais informação no site, padrereginaldomanzotti.org.br. Isso no sábado. Domingo, toca o sino sacristão. Recife. Domingo estarei em Recife. Também às 17 horas, às 5 horas da tarde. Momento de intercessão, cura e libertação. Batalha espiritual. Povo de Recife, vamos meditar, rezar, suplicar. No Clube Português de Recife. Você consegue os convites? Armazém Coral Achaque. Achaqui. Ótica Diniz. Clube Português. Portanto, quarta-feira, redivida e evangeliza. Dia 10, sábado, Fortaleza. Dia 11, Recife. E claro, Corpus Christi. Já falei e vou insistir muito. Dia 17 de junho, estarei em São Paulo. Família Evangelizar é Preciso. Às 12 horas. Dia 18, Cachoeira Paulista. Final do mês. 24 horas na presença do Senhor. Dia 24 e dia 25. Deixa eu ver se é isso mesmo. Inclusive, já entre num site agora. www.padre-reginaldo-manzotti.org.br Mande as suas intenções no Sagrado Coração de Jesus. O mês de junho, festa junina. Mas é o Sagrado Coração de Jesus. E eu quero colocar essa filha. E quero colocar todos aqueles que estão sendo surpreendidos. Bíblia aberta, cartilha de oração. Ah, Senhor, no teu coração eu coloco. Primeiro Coríntios, capítulo 7, versículo 12. Aos demais digo eu. Você lembra de sábado? Lá dizia o Senhor. Agora diz Paulo. Digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem mulher descrente e essa consente em coabitar com ele, não a despeça. se uma mulher tem um marido descrente e esse consente em coabitar com ela, não o abandone. Pois o marido descrente santifica-se pela mulher. E a mulher descrente santifica-se pelo marido que crê. De outro modo, vossos filhos seriam impuros e agora são santos. Mas se a parte descrente quiser separar-se, que se separe. não está escravizado a tais casos o irmão ou a minha irmã. Pois Deus nos chamou a paz. Donde sabes tu, mulher, se salvarás o marido? E tu, marido, se salvarás a mulher? Amém? No mais, onde cada um segundo o Senhor lhe deu o segundo chamou. E isso eu mando a todas as igrejas. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Eu parei aqui porque vai começar agora o tema da circuncisão. E eu não quero ir para isso. deixo para o outro para amanhã. Porque aí mistura tudo. Eu vou para o intervalo. Eu volto já rezando esse texto. Volte comigo. Tchau. 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 E me envia a Teu Espírito de Luz Trago aqui em oração, e já quero ir em oração. Restaure a família, Senhor. Se você percebeu, e eu indico, a partir daqui, de 1 Coríntios, capítulo 6. Eu quero trazer, como essa mulher, todos os problemas do casamento. Primeiro, Senhor, santifique a sexualidade dentro do casamento. Não que ela não seja santa, já falei tanto isso, mas que marido e mulher se completem. Que não abram brechas. Eu tenho falado tanto de brechas no batalha espiritual, brechas que a gente vai deixando. Lembra? Vou falar agora em Fortaleza, Recife, rezar. E eu pergunto se você é casado, casada. Volto a lembrar. Esse texto fala casado, casada, viúvo, viúva. Como é segunda-feira eu vou fazer um apanhado. Separado, separada. Padre, celibatário, religioso. Esse capítulo fala para todos nós. Deus quer santificar a nossa sexualidade. Senhor, eu trago aqui a questão da prostituição. Diz o texto. O corpo não é para prostituição. Se você se deitar com uma prostituta, se você se deitar com uma prostituta, você se torna um prostituto. E une o seu corpo a ela. Gente, a imoralidade. Não sou eu que estou criando. Diz ainda mais. Você é viúvo, viúva, pode casar. É melhor casar-se do que ficar abrazando-se. Você entendeu o que quer dizer? Eu expliquei. Se você tem a controle da sua sexualidade, padre, casado, solteiro, viúvo, a sexualidade mal vivida pode ser a tua ruína. Capítulo 6. Capítulo 7. Satanás. Olha aqui a palavra. Pega aqui, coroinha. Satanás pode usar a tua sexualidade para te destruir. Capítulo 7 de 1 Coríntios. Satanás pode usar a sexualidade mal vivida para te destruir. casais, casais, marido, o teu corpo não te pertence, mas pertence a tua mulher. Mulher, o teu corpo não te pertence, mas pertence ao teu marido. depois, e se uma das partes não te pertence, mas pertence ao teu marido. Depois, e se uma das partes não crê em Deus, não dispersa. Mulher, crente, mulher de fé, você pode santificar teu marido. Homem de fé, você pode santificar tua mulher. Mulher, Senhor, trago aqui em oração tantos problemas no casamento. Mulher, sem diferenças, só o Senhor, só o Senhor. Forte os textos, não é? Então fica aí, meu filho. Eu sugiro que os casais leiam 1 Coríntios, capítulo 6, capítulo 7. Quem tem ouvidos, ouça. Shirley, que a paz do Senhor esteja com você. Bom dia, bem, padre. Sua benção. Deus abençoe, Shirley. Você fala de onde? Eu falo de Vitória e Espírito Santo. Vitória e Espírito Santo. Me escuta pela rádio. Pela Rádio América, mas normalmente eu costumo ouvir mais pelo aplicativo. Tá bom, meu abraço a todos que acompanham pelos aplicativos. Mas minha saudação à Rádio América do Espírito Santo. Pois não, Shirley? Então, padre, eu gostaria de dizer que também é uma grande graça. Opa! Agradeço através da novena de Nossa Senhora do Carmo. Amém. Nossa madrinha, inclusive, estamos em plenação. Nossa Senhora do Carmo abençoe a obra e quem mandar novos associados e efetivados vão receber o mês que vem, no dia 16, um escapulário abençoado. Diga lá, Shirley. Então, eu queria testemunhar justamente a ação dela nessa obra, porque a minha mãe morava no Rio de Janeiro, veio morar aqui no Espírito Santo, e nós estávamos querendo vender o apartamento para comprar um aqui para ela. Só que o valor era muito pequeno, e não dava para comprar perto de mim. Estava difícil, a gente conseguia encontrar em locais, assim, muito afastados e mais perigosos, sem comércio perto. E eu pedindo nas novenas, e na novena de Nossa Senhora do Carmo, principalmente, eu pedi muito por isso. E apareceu um apartamento aqui pertinho. Sério? E eu fiz um propósito, exatamente. Eu fiz um propósito que se eu conseguisse ou não, independente de qualquer coisa, eu ia me associar na obra. E a pessoa desistiu de vender e tudo mais. Aí passou uma semana, eu esqueci. Uma semana depois eu me lembrei do meu propósito, e falei assim, Nossa Senhora, eu falei para a Senhora que eu ia me associar, e eu vou me associar mesmo não tendo conseguido. E fiz o cadastro. Dois dias depois, padre, eu recebi a ligação, dizendo que o apartamento estava disponível, que a pessoa que ia comprar tinha desistido, e que se eu queria comprar... Meu Deus do céu! E aí nós conseguimos, ela está pertinho de mim, bem pertinho, vou perto do lado do supermercado, tudo que era aquilo que ela queria. Chile, Chile, não, eu vou, vou, vou aproveitar. Olha, às vezes a gente, eu escuto muita gente, que às vezes certas promessas é barganha. E o que a Chile contou, está claríssimo, do que ela não fez uma barganha com Deus. Uma promessa não é barganha, gente. Olha, ela disse assim... Foi propósito. Eu faço o propósito de, dando certo ou não, me associar. Isso. Aí não deu certo o negócio, não foi? Não, não. Ela esquece... Depois você lembrou e se associou. Exato. E como fruto do teu ato de fé. E não estou falando isso, gente, você vai falar, ah, porque o pai está falando por causa da associação. Não! Se você fizer uma promessa, se fizer um propósito, compra! Sim. No tempo de Deus vem. Não é? Exatamente. Foi uma grande graça. Amém. Nossa Senhora do Carmo, rogai por nós e diga obrigado, Nossa Senhora do Carmo. Obrigada, Nossa Senhora do Carmo. Pela graça recebida. São José também me deu uma grande graça. São José, providenciai. Eu já mandei até o testemunho no site. Conta pra mim. Conta. Você também pode falar. Minha filha estava num emprego que ela estava muito infeliz. Então, eu ouvi o testemunho de uma mãe de Santa Bárbara do Oeste falando a mesma coisa da filha dela e que ela fez a novena e pediu ele pra providenciar. E eu fiz a mesma coisa na novena de São José e ela conseguiu uma transferência pra um colégio maravilhoso. E todos ficaram, assim, espantados de como ela tinha conseguido essa grande graça, porque é muito difícil, ninguém consegue. E era um concurso muito recente. E ela conseguiu, assim, foi uma bênção, foi um milagre. Louvado seja Deus, Shirley. São José, providenciai. Pra mim é aquele São José dormindo e intercedendo. Que é uma imagem linda que fica sempre no... Toda vez que eu penso em São José, é São José dormindo e intercedendo por nós. Obrigado por ter ligado, Shirley. Meu abraço a Vitória e Espírito Santo, a Rádio América, a M690, FM 91.1, ao diretor Padre Jorge Campos, a Dom Luiz Mancilha Vilela. Eu vou pro intervalo. Eu volto já. Divino Espírito Santo. Sétimo dia da novena. Volte comigo. Eu volto já. Eu volto já. Queridos filhos e filhas, hoje aniversário da Rádio Cultura AM, 1460 Apucarana. Abraço, Apucarana. Rádio Mar Vermelho FM, 104,9 Mar Vermelho, Alagoas. Aniversário do Bispo Dom Flávio Giovanelli, da Diocese de Santarém, Paraíba. E de Dom Roberto Francisco Ferreira Paz, Campos dos Goitacazes, Rio de Janeiro. Bom, eu falei várias datas. Então, se você tiver dúvida onde o Padre vai estar, dá uma olhada no site padreregionaldomanzotti.org.br. Como eu disse, Fortaleza, dia 10. Dia 11, eu estarei em Recife. Depois, dia 15, gente, não esqueça. Mais do que nunca, Corpus Christi. Lembrando que dia 17, São Paulo, dia 18, Canção Nova, 24 e 25. Aí, sacristão! 24 horas na presença do Senhor. Sagrado coração de Jesus, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. E é no coração de Jesus, no mês de junho. Claro, você vai dizer, Padre, mas São Pedro, São João, gente, eu já falei, eu sou muito devoto. São Pedro, São João, Santo Antônio. Mês de junho do Sagrado Coração de Jesus. E é no pé esquerdo. Estamos pedindo a virtude da esperança. Dá-nos, Senhor, a virtude da esperança. E nós precisamos do sistema de comunicação para a obra evangelizar. Mais do que isso, acesse o site agora e tem lá um banner. Minhas intenções para as 24 horas. Ou ligue, 0 operadora 41, 3 2 2 1 60 60, dígito 2. 24 horas rezando. E mais do que nunca, eu quero colocar essa mulher, essa filha de Deus, né? Meu coração ficou parado lá, no Pará. Ah, Divino Espírito Santo, ajuda esse povo que tanto sofre. Divino Espírito Santo, iluminai-nos. Oh, vem, Espírito Santo. Vim de Espírito Santo. Dá-nos a graça de um novo Pentecostes. Vim de Espírito Santo, fogo abrasador. Dá-me o teu amor, tua luz, tua força, coragem. Derramai sobre mim os dons, reavivando a minha fé, o meu discipulado. No pronto seguimento de Jesus, Divino Espírito Santo. Ontem foi a solenidade de Pentecostes. Mas a necessidade é hoje e sempre. Espírito Santo, vinde sobre mim. Dá-me o dom da piedade. Inflame o meu coração, minha alma de amor ardente. Dá-me a verdadeira piedade, piedade. Espírito Santo, derramai sobre mim o dom da paciência. Para que eu possa, com os olhos da fé, ver as maravilhas do mundo criado por Deus. Divino Espírito Santo, dá-me o dom da fortaleza. Essa filha de Deus lá de Pará. E todas as filhas de Deus que estão sofrendo o dom da fortaleza. Na tua fortaleza me refugio. Pela tua fortaleza eu avanço. Com tua fortaleza eu persevero. Dá-nos a graça de um novo Pentecostes. Dá-nos o dom do conselho. Que o discernimento seja o fruto constante, Espírito Santo. Dá-nos a graça de um novo Pentecostes. Dá-nos o dom do entendimento na nossa inteligência limitada. Entendimento. Mas entendimento das coisas de Deus, dos designos de Deus, da nossa própria vida e dos sinais. Senhor, dom do entendimento. Dá-nos, Senhor, a graça de um novo Pentecostes. Dá-nos o dom da sabedoria de Deus. Sabedoria que vem do alto, não de livros, mas do alto. A sabedoria de discernimento. Por isso, dai-nos por fim o santo dom do temor de Deus. De tal forma que eu não consiga fazer nada além de amarte e amar ao próximo. Vinde, Espírito Santo, auxílio na minha fraqueza. Ficai comigo e derramai sobre mim as divinas bênçãos. Repita isso. Vinde, Espírito Santo. Vinde em auxílio a minha fraqueza. Ficai comigo e derramai sobre mim as vossas divinas bênçãos. Nas bênçãos, o Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora. Nas santas chagas de Nosso Senhor Jesus Cristo. Abençoai a água, a roupa dos enfermos, as fotos de família. Abençoai, santificai em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Evangelizar é preciso. Abençoai, santificai em nome do Pai, do Filho, do Filho. E não há como explicar que o amor é esse. E a inquietude que havia em mim. Legenda Adriana Zanotto